Vem comigo, moleque doido! Eu sou o Plinio Ruas e estamos começando mais um vídeo desse canal e para que eu possa continuar fazendo conteúdo semanalmente aqui, eu só te peço uma coisa para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Essa é a melhor forma de ajudar a gente a crescer. Gente, esse conteúdo é um estudo de aplicação de batida que acontece no meu curso Violão para Churrasco então pode haver adaptações por questões didáticas. Eu estou disponibilizando para vocês todos, mas é claro que os mínimos detalhes só acontecem lá dentro do curso. Então vê aqui na descrição que eu estou deixando um cupom de desconto para você que está assistindo esse vídeo, tá? Não vai perder, depois não fala que eu não avisei. Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhei, me cansou Na minha cama você fez toda a volta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu uma de como aprender a te esquecer Apanhei O meu coração te expulsou Eu errei, mas nunca superei você Com o nosso amor cabelo Apoiou, apoiou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta E no meu coração te expulsou Não tem mais sobre você Tá fácil de entender Você me deu a hora de aprender a te esquecer Não foi, mas não é mais A minha notificação é perdida Minha dor, mas não é mais Tá no meu mundo a minha vida Sim, nem te dizer Mas eu já souberi você Não tem mais sobre você Não tem mais, mas não é mais A minha notificação é perdida Minha dor, mas não é mais Tá no meu mundo a minha vida Sim, nem te dizer Mas eu já souberi você Mas hoje não vai dar Se liga que toda semana eu tô postando conteúdos novos que vai fazer você evoluir no instrumento Então é muito importante que você assista E a única forma de não perder nada por aqui é se inscrever no canal Então aproveita agora e clica aí E também ativa o sininho pra você receber a notificação quando eu postar o vídeo novo Beleza? Eu sou o Plínio Ruas, vou ficando por aqui Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho